Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui nos canais. Hoje, lendo o nosso manancial, no período da tarde, porque hoje estávamos lá desde cedo, no mutirão, no acampamento Batista, aqui da Ibiçu, Associação das Igrejas Batistas da região sul de Mato Grosso. Hoje, dia 29, também é aniversário da querida irmã, minha querida irmã, irmã Mirani, que é da Igreja Batista Memorial. Parabéns! Deus continue abençoando sua preciosa vida e família. Vamos ler o nosso manancial, hoje, leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse, Eis, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Título da devocional, escrita por Marisa Vieira, Dias melhores para sempre. Verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando eu era criança, minha mãe tinha sempre, minha tia sempre contava como seria o céu por meio de um grande livro da APEC. Consigo visualizá-lo ainda hoje. Lembrando que no céu não haveria vacina, remédio, dor. Para uma criança que morria de medo de vacina, aquilo era uma notícia e tanto. Como eu desejava morar na casa de meu pai. Ao olhar para o mundo e as suas tragédias, entristecemos-nos. Buscamos solucionar nossos dilemas e nos deparamos com outros. Olhamos para as consequências do pecado, para a violência, para as doenças deste tempo, para a falta de amor e desejamos esperança de dias melhores. Esperança de um mundo sem pecado, sem guerra, sem dor. O texto de Apocalipse que relata Nova Jerusalém nos faz retornar à esperança de vida eterna que temos. Quando não teremos guerra, dor, sofrimento. Quando não viveremos debaixo das consequências do pecado. Olhar para o céu enche o nosso coração de alegria. Mesmo quando os dias são maus. Faz-nos compartilhar essa novidade de vida para que outras pessoas tenham também a esperança da eternidade com Jesus. Que mirar o céu e sonhar com a eternidade com Cristo enche os nossos corações de esperança de que dias melhores virão eternamente. E que compartilhemos essa esperança com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Olhar para o céu enche o nosso coração de alegria, mesmo quando os dias são maus. Compartilhe essa alegria, devocional, cheia de esperança com seus amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos do WhatsApp, os grupos da igreja. Especialmente os irmãos que já não conseguem mais ler as letras pequenas, não é? Grande abraço, Deus abençoe. Hoje é posse do pastor Wellington. Lá na igreja, a primeira igreja batista em pedra preta. Vamos nos preparar para participar também com alegria e celebração ao Senhor. Grande abraço, Deus abençoe.